Galera, tudo bem? Eu sou o Gui, no vídeo de hoje eu tô com o Joaquim e com o Vitor Hugo. Hoje a gente vai fazer o desafio do Travessor. Mano, vai ser muito topo, mas antes se inscreve no canal, já deixa o like e bora chegar aos 100 inscritos. Beleza? Vamos começar? Não, não, deixa eu ver. Quase, quase. Foi quase. É, foi muito quase, hein? Deixa no comentário pra quem vocês estão esforçando. Minha vez, minha vez. Ih, foi quase. Ixi Maria, ixi Maria, tá dando ruim na vida aqui. Tá dando ruim na vida. Será, né? Quase, hein? Não foi. O Gui, o vídeo tá embaçado. Quase. Vai, Joaquim. Vai, Joaquim, vai, vai. Ele acertou. Um ponto pro Joaquim. Minha vez, e aí? Se eu não acertar agora, meu nome é Aguilhinho. Eu vou acertar pra você. Acertou? Não, quase, quase que eu acertei. Mas acertou. Ele foi e saiu. Eu não acertei, mas foi quase. Quase, quase. Vai, vai, vai. Vai, Vitor Hugo. Vai, Joaquim. Vai, Joaquim. Vamos ver se o Joaquim consegue. Quase. Minha vez. Tá um, a zero, a zero. Se eu conseguir agora, ele vai acabar. Vai. Sim, consegui, mano. Um a um. E agora, é o último dele. Se ele errar, vai ter um desempate ou contra o Joaquim de pênalti. Você não conta. Vai. E acabou, Joaquim. Vem aqui. Eu e você. Final. Eu e você, final. Ó. Gente, é final. Pega a papelão. De puta de pé. Pra ver quem é o meu. Pega, pega, pega. Pega, pega. Daniel, começa a bater. Vai. Ó, galera, me segura. Depois, depois, eu acho que eu vou. Tá segurando. Aí é goleiro, hein? Vai ganhar goleiras, né? É. Não tinha roda. Tudo pra cá. Vai. Eu sei que tu. Agora é o último, hein, Joaquim. Gol. Agora, minha vez, só eu vou fazer dois. Só de eu fazer dois, eu vou ganhar. Eu gosto por você, hein? Claro. Todo mundo, Guilherme ou Joaquim. Primeiro, fute. Como se bate bem? Eu tô tudo pra você, Gui. Ah, foi. Sério? Eu nunca me soube o meu. Bate aí, Cacá. Vai. Primeiro, fute. Se eu fazer agora, já era. Se eu fazer agora, eu vou ganhar. Então faz, né? Gente, eu falei, comenta aí. Eu vou ganhar. Se eu fazer, acaba. E? Acerta, acerta. Agora eu preciso acertar. Eu preciso acertar. Então acerta, né, Gui? Torço. Eu vou torcer. Eu vou torcer, tá? Ah, eu vou torcer no Ronaldo. Tá bom, vai. Torcer no Ronaldo, hein? Acabou. Parabéns. Acabou. Ai, caramba. Acabou.